Loja Online Pitú, o seu boteco na internet, apresenta Salve, salve, muito boa tarde Chama, chama, chama todo mundo, chega mais, chega mais, chega mais Tá começando o nosso super bancadinha aqui, a resenha é garantida Pode falar pra todo mundo É o Noé, Chumé? É o Noé É o Noé, Paredão? É show É o Noé, diretor Galera, é o seguinte, ó, hoje, aliás, amanhã, né, Chumé? Vai jogar contra o Cruzeiro campeão Os caras nem, nem estão aí, ó Tá coladinho, Chumé, tá coladinho ali, hein Agora tu vai pra Série A, Chumé? Eu vou Vai ganhar do Cruzeiro, ganhar do Vasco, ganhar do Londrina Vai, vai, vai Acorda aí, acorda aí Tu dava pra ser pai de Santos, que tu adivinha, é legal, ó, Beto Roberto, dava, né? Dava, dava Não dava, não Dava Chumé, Chumé Correndo Diretor, timba, diretor Correndo, vai subir Correndo, você tava viajando, Paredão Você era do Carmo, veio a semana passada Você foi contratar jogador, treinador Nos bastidores, ó, Beto Tanta coisa, tem que trabalhar Não tá tendo jogo mesmo Tem que ver Tem que fazer alguma coisa pra melhorar Porque do jeito que tá, pior não fica O que ele tá falando, meu amigo? O que ele tá falando? É delegacia. É delegacia pior. O time grande é assim. O meu Flamengo tava na fase ruim. Todo mundo brigando. Ninguém quer sair. É ruim, mas ninguém quer sair. Tá certo. Alberto, não tem condições só nós dois hoje dialogar não. Leve ele pro Salgado e fica lá. Fala pra Rui do Salgado. Lega logo pra lá pro Salgado. Lega logo pra lá pro Salgado. É isso que tu queres mesmo? É isso que tu queres mesmo? É isso que tu queres mesmo? Deixa eu ver como é aquele gripe que o pessoal diz. Volta Leão pra primeira divisão. É, é. Volta Leão pra primeira divisão. Roberto é bom demais, Roberto. Muito bem. Galera, é o seguinte. Não tem pena não. O Nautos vai pra terceira divisão. Galera, é o seguinte. Corre aqui no Instagram. Tá aqui o Instagram. Tem foto, tem vídeo. Tem muito vídeo legal pra você se divertir. Ah, final de semana bem relaxado. Mas é o seguinte. Assim que termina o programa aqui na TV Guararapes, você assiste no meu canal no YouTube, youtube.com.br Roberto Anossi Bento TV. A gente tá chegando a 100k. Dá moral pra gente lá? Se inscreve lá no canal, assiste a gente lá. É de graça, tá? Isso. youtube.com.br Roberto Anossi Bento TV. Corre lá agora, tá bom? Xômei, você foi candidato, Xômei. Eu nem sabia, Xômei. Foi candidato. Mas teve quantos outros? Nem o teu, né, Xômei? Nem eu votei em mim. Até a mulher que votou. Eu esqueci meu número. Nem a mulher dele, votou em quem a mulher dele. Roberto fala ou você não diz nada. Vamos falar nisso, galera. Bora mudar de assunto, Roberto. Vamos falar do futebol. Você sabe que teve eleições, né, no domingo passado. E assim, muita gente do futebol, muita gente dos esportes, de modo geral. Pessoal, isso que não tá à toa pra tentar uma vaguinha, né? Uma vaguinha. E a gente vai dar uma geral aqui porque teve senador reeleito. Mas teve volante, volante que não foi eleito. Teve presidente que foi eleito. É, e teve presidente de clube que não foi eleito. O do timba. Vamos dar uma geral aqui. Vamos dar uma geral aqui nos desportistas que concorreram na eleição passada. Vamos ver aqui. Claro. Dizem que futebol e política não se misturam. Mas não foi o que aconteceu no primeiro turno das eleições de 2022. Vários nomes ligados ao futebol concorreram a alguns cargos disputados no último domingo. Lá no Rio de Janeiro, um dos principais jogadores do tetracampeonato mundial da seleção brasileira, o atacante Romário, foi reeleito senador com cerca de 29% dos votos. Já Bebeto, parceiro de ataque dele na conquista da Copa do Mundo de 94, não teve a mesma sorte e ficou fora da lista de deputados federais que ganharam no Rio. Os cariocas também tiveram a oportunidade de escolher o ex-jogador e ex-treinador Joel Santana para o mesmo posto. Só que ele teve apenas 2.220 votos e também não se elegeu. Outro que perdeu foi o ex-atacante Rob Gol, que tentou uma vaga para deputado federal no Pará. Por outro lado, Danley, ex-goleiro do Grêmio, conseguiu se eleger para o mesmo cargo no Rio Grande do Sul. Aqui em Pernambuco tivemos dois ex-presidentes de clubes candidatos. Edno Melo, que foi mandatário do Náutico, não conseguiu se eleger para deputado federal. Enquanto Luciano Bivar, que já presidiu o esporte, foi reeleito para o mesmo posto aqui no estado. Já o ex-volante Dário, que atuou pela equipe do Esporte Clube do Recife, tentou a eleição para a Assembleia Legislativa do estado, mas não conseguiu o êxito. Também teve ex-atletas de outros esportes na corrida eleitoral. Caso da ex-saltadora Maura Imagem e Tandara, jogadoras de vôlei. As duas não conseguiram se eleger para o cargo de deputado federal em São Paulo. Já Maurício, medalhista olímpico e campeão com a seleção brasileira de vôlei, foi eleito deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Esses foram só alguns dos exemplos das pessoas ligadas ao esporte que se candidataram nas últimas eleições. Prova de que os esportes e a política podem, de fato, ter muitas coisas em comum. Muito bem, muito bem. Na próxima eleição, deixa eu ver se você se candidata, tá bom já? Roberto, eu acho que eu, velho. Rapaz, pela popularidade que sua família tem... Entendi não, entendi não, entendi não. Quer que você jamais chame? Não, eu quero avisar que eu boto em você. Oxe, eu também. Eu voto em você. Eu também, eu também. Eu fico relator. Roberto, também estou com vocês. Então, a gente está dizendo que bota em você. É votar. É votar ou votar? Votar, votar. Galera, para tudo, hein? Produtos igual, conhecido por toda a família. Água sanitária igual, que elimina 99,9% das bactérias. E tem mais, desinfetante igual, que deixa tudo limpo com aquele cheirinho de limpeza. Lava louças igual, com o novo sistema de tampa lacrada. E o mais novo maciante igual, com formulação de cápsulas perfumadas nos formatos garrafa e refil. E não esqueça, você encontra os produtos igual, nos melhores supermercados da sua região. Igual é a melhor. Bom, o resto. O resto. O resto é conversa fiada, galera. O resto é conversa fiada. A água sanitária é igual. A água sanitária é igual. Xômei! Amanhã tem Cruzeiro. O Cruzeiro já tá campeão. Já, inclusive, empatou em casa com o Ituano. Xômei, agora é só... Vai guiar, né? Não é? É só nós dois, pai. É só nós dois, pai. É só nós dois, pai. A vitória por 1 a 0 sobre o Brusque foi apenas a segunda do esporte fora de casa, atuando como visitante nesta Série EB do Campeonato Brasileiro. E com os três pontos conquistados, o time rubro-negro segue vivo na luta para chegar ao G4 da competição. Mas a partida em Santa Catarina deixou marcas na equipe para o jogo de amanhã, em casa, diante do super líder Cruzeiro. Três importantes jogadores estão fora da partida. Agora a gente tem alguns desfalques, né? Temos três desfalques certos para o jogo, Sander, Coutinho e Sabino, né? Dois com o terceiro amarelo e o Sander expulso. E agora a gente tem que ter calma. E calma é o que não tem faltado para quem sai do banco de reservas para ajudar a equipe. Um bom exemplo é o atacante Wanderson, que entrou no segundo tempo da partida no estádio Augusto Bauer para fazer o gol da vitória do Leão sobre o Brusque. Assim, eu acho que tem sido um fato recorrente da nossa equipe. Sempre os jogadores que entram têm dado uma resposta positiva. Sempre a gente faz as trocas, né? Às vezes o titular, ou por não estar tão bem ou por um tipo de jogo não estar favorecendo, a gente faz as trocas e sempre quem entra tem dado uma boa resposta. A força do nosso grupo tem sido diferencial, o ambiente é bom, todos se ajudam, todos acreditam no outro. E seja lá quem for escolhido pelo treinador, a ordem é vencer o Cruzeiro neste domingo para que a equipe siga firme no caminho do acesso para a primeira divisão do ano que vem. O esporte é tão grande quanto qualquer equipe da Série B e da Série A também. O esporte tem uma história gigantesca, tem dois títulos nacionais, né? Então a gente tem que se fazer respeitar em campo, sabendo da dificuldade, como foi difícil, né? Vencer o Náutico, vencer o Guarani. Todos os jogos que a gente venceu em casa foram difíceis, né? Não está sendo nada fácil para a gente. Então é encarar o jogo como mais uma decisão. A gente tem falado para eles que o próximo jogo é o jogo do acesso, então o jogo do Cruzeiro é o jogo do acesso, depois do Vasco é o acesso. Se a gente ganhar os seis jogos, a gente sobe. Então é isso que a gente vai buscar. Muito bem, está aí então o técnico do esporte. Parece que ele está começando a acertar, né, Chico? Ele foi buscar o Búfalo, estava lá viajando, eles mandam buscar. O cara fez o passo. Está colocando na hora certa. Chamei, agora vamos lá. Substituindo. Sabino não joga. Joga Chico. Chico no lugar dele, na lateral esquerda não joga Sander. O... Como é o nome? Chuba. Lucas Hernandes. É ruim demais o Chuba. Chuba. E bota o... E quem bota no meio, Chamei? No meio, entendi. No meio. Deixa que bota, deixa que bota. Um bagulho de campo ali. Deixa que você abrir a Juba do meio, você tem que botar outro jogador ali para fazer a maota. Bota o Rogério. Bota o Rogério. Deixa eu ver, tu está ligado. Estou ligado. Estou ligado. Por isso que eu estou falando. Ele está fazendo uma promessa aqui em off. Ele fez uma promessa. Epa, cuidado nessas promessas. Pode não. Pode não. Não é segredo não. Qual foi a promessa que é o bicho? Se o esporte subir... Ele vai. Vai levar todo mundo para o salgado. Eeeeee... Vai ser lá. Vai ser lá. Vai ser lá. Só um lazeiro. E aí na frente... E aí tu vem assim... Oba! Por que tu fez assim oba? Ele vai ter bem. Vai. Chamei, aí não joga o Gustavo Coutinho. Quem entra? Gustavo Coutinho. Mas não entra. Ele está fora. Ele está suspenso. Roberto. Peraí, peraí. Vai. Vamos voltar. Vamos voltar. Começa de novo. Começa de novo. Sabine não joga. O Gustavo Coutinho não joga. Aí quem entra no lugar do Gustavo Coutinho? Wanderson. É porque nós dois é pra e pro. É pra e pro. É pra e pro tudo. Pra o que? Pra e pro. Foi engraçado. Gustavo Coutinho não joga. Ele não joga. Sim, mas ele não estava no time. É. Ele estava no time. Ele estava no time. Ele estava no titular, rapaz. Eu acho que ele está assistindo o jogo do Esportão. Eu acho que ele não está assistindo. É porque quando ele vai, a torcida levanta aí. Ele levanta aí. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Assim a torcida não me faz assim não. Vai, vai. Eu só na manhã. Vai, vai. Ele no braço da torcida. Vai, vai. Ele no braço da torcida. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Showman é lapada no cruza. É lapada no cruza. É lapada no cruza. A conversa está sendo rochê da nós dois. Rochê, né? Cruza? Para tudo, galera. Para tudo. Que a gente tem uma dica agora pra te dar. Ah, meu amigo, tem que caprichar. Caprichar mesmo que eu estou falando. É, naquele churrasco com os amigos. Ou no almoço da família. Ah, é fácil. A Masterboy oferece uma variedade de cortes, produtos especiais com qualidade e segurança alimentar para aquela celebração. Picanha, charque, hambúrguer, linguiça, vegetais, pescados e muito mais. Corra até uma de nossas lojas ou supermercados mais próximo de você. Aproveita. A Masterboy, qualidade que é puro sapo. Deixa eu mandar um abraço. Aliás, deixa eu rodar o VT. Daqui a pouco eu mando um abraço. Masterboy, vamos ver aqui. Tá no seu dia a dia, é sempre uma delícia no almoço ou jantar. Quando o assunto é carne, tem que ter qualidade, tem que ser boa de verdade. Masterboy, variedade com certeza. Masterboy, mais sabor na sua mesa. Masterboy, qualidade que é puro sabor. Masterboy, tá na mesa com certeza. Masterboy, agora sim, né? Deixa eu abraçar meu amigo Nelson Bezerra da Masterboy. É todo o pessoal da Masterboy ali, né? Pessoal que fica em afogados. A gente sempre vai lá. Eu sempre vou lá comprar picanha, né? Show de um atendimento especial. O pessoal lá também da BR ali, né? É isso. É, né? Pois é. Então passa lá, Masterboy, meu amigo. Qualidade que é puro sabor. Roberto, peraí. Eu quero voltar ao assunto, porque no time dele tá faltando um. Tá faltando um, é. Aqueles que iam puxar Juba pra esquerda, é isso. E quem entra no meio? Quem entra no meio? No meio. Deixa que eu bote. Ó, galera, é o seguinte. Deixa eu falar do Santinha, porque é o seguinte. Assaf. 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 Era aí, ó. É casa de polícia, óberto. É delegacia. Deixa pra Cidade Alerta. Não é que não, óberto. Não é que não, óberto. Não dá ouvir desses caras. É, mas esquece. Seu oposição. Seu oposição. Seu oposição. Seu oposição. Seu oposição. Paredão, esquece esse pessoal. É, é. Vamos falar do mais querido. O presidente Antônio Luiz Neto falou que Assaf agora sai e também vai, é, meu amigo, dar moral pras divisões de base do Santinha. Vamos ver aqui, ó. Para grande parte da torcida do Santa Cruz, o único jeito para o tricolor sair da profunda crise financeira que há anos se instalou no Arruda é fazer com que o clube se transforme em uma SAF. E segundo o presidente Antônio Luiz Neto, já existem investidores de olho no Santa. Você me pergunta, o Santa Cruz pode se transformar em uma SAF? Pode. Mas vai ter que se transformar na SAF que o Santa Cruz traçou o modelo da possibilidade de ser. O Santa Cruz hoje tem realmente excelentes buscas de parceria. e a gente está conversando sobre isso. Mas, enquanto a Sociedade Anônima do Futebol não chega, o mandatário quer investir mesmo é nas divisões de base do clube, de onde já saíram grandes revelações para o time coral. Eu sou do Santa Cruz que colocou Renatinho em campo e ele foi um jogador que ganhou muitos títulos para esse clube que nos causa muito orgulho. Eu sou do Santa Cruz de Everton Senna, eu sou do Santa Cruz de Memo que está aí no mercado, Everton também. De maneira que nós temos um mativo neste clube que é a melhor vitrine do Norte e Nordeste para lançar atletas e tem gente interessada nessa parceria. Muito bem, tem gente interessada. Ô, Paredão, já é a milésima vez que Sandro sai de lado, essa semana ele entra e sai, Paredão. É isso, o Sandro é um batalhador, o Sandro é um cara que gosta do clube. Ele, quando vai para lá, ele vai para ajudar, Roberto. As intenções dele é a melhor possível. Agora, tem que concordar com as ideias dele que são boas, que é um cara que é do futebol, conhece de tudo, tem, tem, tem crédito. É verdade, mas volta a falar de polícia, Sandro disse que apunhalaram ele pelas coisas. Atenção, galera, para tudo! Do Campa Mesa, que caldo deixa a sua refeição muito mais nutritiva e saborosa, venha fazer esse gol de placa na sua cozinha. Além do melhor feijão, aqui caldo tem uma grande variedade de produtos. Aproveite para experimentar a ervilha, lentilho, grão de bico, a goma de tapioca e açúcar mascavo. Alimentos que levam o nome e a qualidade que caldo trazendo sempre mais sabor e saúde para você e sua família. Então você já sabe que caldo sabor da família brasileira. Amigo Osmal, um grande abraço. Diretor, chama o intervalo, já já tem lá. Não é cabo não. Mas ainda ainda tem os melhores momentos. Já já remonta, já já. www.youtube.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitua em casa. Super bagada de volta. Já já está na internet no youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Direto, Náutico e Criciúmo. Vamos ver como é que foi. No estádio de Humberto Rilson, aos 20 minutos do primeiro tempo, a rede balançou. Nem a zaga ao Virrúbero, nem o goleiro afastaram a bola que veio da esquerda. Melhor para Igor, que de cabeça fez Criciúma 1, Náutico 0. É, mas logo em seguida, o Timbu chegou ao empate. João Lucas mandou na medida para Everton Brito, que também usou a cabeça para deixar tudo igual. Náutico 1, Criciúma também. É, mas o Criciúma chegou à vitória. O cruzamento na área, o goleiro Jean mandou a bola nos pés de Lohan. Aí ele dominou e fechou o placar em Criciúma 2, Náutico 1. Há, ha, 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 ha. Eu nem assisti o jogo. Eu sabia que ia perder. O time é muito ruim. O primeiro é ruim que dói. Tava sem sete titulares. Seis sete, vamos lá. Ex-jogador. Maurício. Quem joga-Doro. Quem joga-Doro. Presidente. Um presidente horroroso. Quem mais? Diretoriano Giovanni, vem jogador Mas tem uma coisa diretor, ainda não caiu não Como é, velho? Caiu não Falta 4 jogos Tu engana Rogério que ele tinha 4 jogos O mal já caiu faz tempo Desce que elegeram esse presidente horroroso Pede pra sair, cara, vai Faz uma alegria pra torcida Eu diga tudo Olha, se tu pedir pra sair Eu quero futebol, não quero falar mais não Eu quero falar desse presidente Tá arretado Horroroso Vai São 32 jogadores que contrataram esse ano Só prestou o goleiro E mesmo assim foi embora E mesmo assim foi embora Que triste Você tá tomando chá Não, eu tô tomando mais nada Eu agora tô relaxado, tá? Nem assiste o jogo Eu já sei que vai apanhar Nem assiste o jogo O time é ruim, é ruim que dói Nem assiste o jogo Não, o time é ruim, o treinador é ruim, o presidente é ruim É horroroso Só tem as camisas Esse sofrimento vai acabar Vai quando? Dezembro de 2023 É ainda Paruando ainda É, infelizmente Ele não vai sair Ele não pede pra sair Ali é muito bom Ali é uma matinha É É muito bom Eles sabem o que eu tô falando É bom É bom Já te vi lá, digam Quem sofre é o torcedor É verdade Torcedor tá sofrendo Fique tranquilo, relaxe Hoje é sábado Já caiu Pode descansar agora de tarde Já caiu Vai descansar Já caiu A minha alegria é que o esporte não vai subir Oxi A minha alegria é que você não tá cuidando a cerveja Olha galera, tá terminando o nosso Super Bancada Fica aqui na nossa TV Guarará, pra você corta TV E aí tudo é notícia com a Priscila Cis Vila de sabadão, no ano e domingo pra todo mundo Fica na paz de Deus Tchau, valeu Tchau Um abraço pra Jade da Salada, lá da Ilha Melhor da região Tchau